Música Há tempos que eu estive de olho em você Mas não tive coragem de me comprometer Não sei se você percebia Mas aonde estava logo ali eu estaria São tantos sentimentos que eu tenho pra te dar É tanta paixão que eu quero lhe mostrar Porque quando te via cada beijo que lhe dava O meu coração mais e mais se abalava Mas não me controlava, eu não iria dar prazer De chegar e estragar tudo que está pra acontecer Porque se eu chegasse só iria estragar E se você sentisse algo mesmo iria acabar Mas vi que estava acontecendo algo diferente Ele a empurrou falando frases indecentes Perguntei a ela o que foi que aconteceu Que tudo se acabou, que tudo se perdeu Ele tentou mas não deu e eu dominei Ela acabou e deixou você no game over Over, 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 over E depois daquele dia em que ele a empurrou Só foram lágrimas o que restou Hoje percebi que não foi uma ilusão Eu amo essa gatinha do fundo do coração Hoje ele passa e diz que está arrependido Mas te digo, garota, que não lhe dê ouvidos Porque ele só quer se aproveitar Estragar o nosso amor, que talvez possa durar Quantas vezes te vi chorando, eu perguntei o que aconteceu Que tudo se acabou, tudo se perdeu Te contando tudo isso, você pode acreditar Nunca te maltratarei, eu nunca te farei chorar Porque estando com você, eu me sinto diferente Eu acho que é o coração dentro da gente Estando com você, eu me sinto diferente Eu acho que é o coração dentro da gente Ele tentou, mas não deu e eu dominei Ela camou e deixou você no game over Over, 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 over Ele tentou, mas não deu e eu dominei Ela camou e deixou você no game over Over, 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 yeah Game over Depois daquele dia em que ele a empurrou Só foram lágrimas, o que restou Hoje percebi que não foi uma ilusão Eu amo essa gatinha do fundo do coração Hoje ele passa e diz que está arrependido Mas te digo garota, não lhe dê ouvidos Porque ele só quer se aproveitar Estragar o nosso amor, que talvez possa durar Quantas vezes te vi chorando, eu perguntei o que aconteceu Que tudo se acabou, que tudo se perdeu Te contando tudo isso, você pode acreditar Nunca te maltratarei, nunca te farei chorar Porque estando com você, eu me sinto diferente Eu acho que é o coração dentro da gente Estando com você, eu me sinto diferente Eu acho que é o coração dentro da gente Ele tentou, mas mandeu e eu dominei Ela acabou e deixou você no game over Over, 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 yeah Ele tentou, mas mandeu e eu dominei Ela acabou e deixou você no game over Over, 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 yeah Game over Mano, 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 mano. Vamos lá.